Aqui na cidade, desde ontem, quinta-feira, está em vigência o decreto municipal e tem novas regras de funcionamento para o comércio. Pelo menos, aqui na cidade, deve funcionar da seguinte forma. Os estabelecimentos considerados não essenciais, eles podem abrir as portas às 9 horas da manhã e devem funcionar até às 3 horas da tarde. Isso só de segunda a sexta-feira. E devem fechar as portas aos finais de semana. Bares e restaurantes, eles também podem funcionar de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã até às 2 horas da tarde. E precisa fazer um intervalo. E depois, eles podem abrir novamente às 5 horas da tarde e só podem funcionar até às 8 horas da noite. E depois desse horário, só na modalidade delivery aqui em Jatai, viu? E tem um toque de recolher também aqui na cidade, que é das 8h30 da noite até às 5 horas da manhã. E esse decreto, ele está em vigor, ele foi publicado ontem na quinta-feira e ele deve funcionar, deve estar em vigência aqui na cidade, pelo menos pelos próximos 14 dias. Quem descumprir alguma dessas regras pode pagar multa, viu? Essa multa, ela varia de 100 reais até 20 mil reais. Então, pelo menos aqui na cidade, o comércio vai funcionar com menos 2 horas e os não essenciais, eles devem fechar aos finais de semana. Aqui só pode funcionar mesmo os estabelecimentos considerados essenciais, que são farmácias, hospitais, né? Mas aqui tem que seguir, sim, as medidas. Lembrando que aqui na cidade já são mais de 10 mil casos confirmados da Covid-19. Infelizmente, 225 pessoas já morreram com essa doença.